Querido, eu te vi naquela esquina, você com roupa curtinha Parecia pedir um trocado Para matar sua sede e sua fome Querido, eu te vi naquela esquina, roupa de menina Mostrando conteúdo feito Prostituta, vendendo seu corpo Para qualquer um que passar Vendendo seu corpo Para qualquer um que passar Na rua Querido, eu te vi naquela esquina Opa, linda, perfumada Falando surpreso que faz isso, aquilo e nada Faria comigo quando casada Querido, eu te vi naquela esquina Na sua modomia comigo, você desprezou Todo meu ofício Querido, eu te vi naquela esquina Opa, malhada, roupa Corpo malhado Exalando perfume de tantas flores Você vendia seu corpo Você vendia seu corpo para qualquer um Admitindo fazer Que nem uma mulher faria com os clientes Admitindo Que nem uma mulher faria com os clientes Querido, eu te vi naquela esquina Que é isso, Leila? Leila lindo do Carajá Filho de rapariga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau.